Música Olá pessoal, bem vindos ao canal Animal TV Vocês conhecem, já viram, animais albinos que são aqueles bichos que não tem a melanina, o pigmento de pele os tornando então totalmente brancos é bastante comum com animais domésticos com ratos, porquinhos da índia, coelhos e por aí vai mas já é bastante raro na natureza de ver um bicho totalmente albino existe também algo mais difícil de ser visto que é um animal com albinismo parcial ou seja, não é totalmente branco já é difícil de ver um bicho assim em cativeiro imaginem só na natureza mas um fotógrafo registrou uma zebra com esse albinismo parcial ele a registrou no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia enquanto registrava uma manada de zebras pastando o fotógrafo viu algo que chamou bastante atenção entre as zebras normais de pelagem listrada preta e branca havia uma loira, isso mesmo o raro animal tem listras brancas assim como outras zebras mas que se alternam com listras douradas o próprio fotógrafo chegou a pensar que era uma zebra que havia rolado na terra, na poeira mas tirou essa dúvida quando o animal mergulhou em um rio e voltou à margem do mesmo jeito que havia entrado com as listras loiras especialistas confirmaram que o animal tem albinismo parcial uma característica genética muito rara nessa espécie essa característica faz com que o animal tenha quantidades menores de melanina que é um pigmento natural encontrado na pele dos animais inclusive na nossa pele o resultado na zebra são listras claras com um tom de loiro dourado e é isso aí pessoal, gostaram? que animal lindo né? que zebra bem diferente a natureza é cheia de surpresas se você gostou, deixe seu like e seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV eu sempre vou trazer para vocês curiosidades como essa tchau pessoal, até a próxima Tchau Tchau